Oi gente tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma gordice porque ainda é verão ainda tá calor e nesses dias quentes tudo que a gente precisa é de uma sobremesa deliciosa e gelada então resolvi unir essas duas coisinhas que a gente ama que é sorvete e café e deu nisso dessa sobremesa maravilhosa que vocês vão aprender a fazer agora aqui eu tenho meio litro de leite integral, já vou misturar duas colheres de café solúvel, pode fazer também com café coado tá gente uma colher de sopa de essência de baunilha, leite condensado, estou usando leite condensado caseiro vou deixar aqui o link na descrição do vídeo dessa receitinha que é maravilhosa de leite condensado mas estou usando a medida de uma caixinha de leite condensado tá gente 395 gramas duas gemas peneiradas, não se preocupe porque essa receita leva ovo mas não fica com sabor de ovo tá e aí com o fuê misture bem todos esses ingredientes e leve para o fogo não deixe de mexer para não grudar no fundo da panela nem queimar e quando ele chegar nesse ponto já tiver um creminho bem espesso aí você pode desligar o fogo e vamos para o próximo passo depois que tirou do fogo é hora de misturar o creme de leite usei uma caixinha de 200 gramas de creme de leite misture bem e aí você reserva esse creme espere ele esfriar totalmente depois que o creme já esfriou é hora de bater as claras em neve duas claras, uma pitadinha de sal e na batedeira é bem rapidinho você bate as claras para misturar ao creme que já está frio e aí é só ir misturando bem as claras ao creme se não quiser usar as claras em neve tudo bem gente pode usar chantilly no lugar tá uma caixinha de 200 ml bata bem misture o chantilly ao creme que ainda vai ficar ainda mais cremoso ainda mais saboroso se você não quiser usar as claras em neve tá bom e aí já está tudo misturadinho o creme já está pronto é só colocar na forma usei uma forma de silicone porque é bem mais fácil para desenformar mas você pode usar a forma da sua preferência que você tiver em casa tá pode ser a forma normal mesmo de pudim aquela de alumínio não tem problema na hora de desenformar é só colocar no banho maria bem rapidinho passar a faca assim nas laterais para desenformar com mais facilidade e depois de cinco horas no freezer o meu sorvetão tá pronto tá bem firme agora é só desenformar coloquei uma calda bem facinha bem econômica que também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da receitinha para vocês tá essa calda faz o maior sucesso aqui no canal é dos meus vídeos mais vistos e é muito econômica e muito fácil tá sem leite condensado sem creme de leite essa calda fica uma delícia e é só aproveitar cada pedacinho dessa delícia tudo que é feito com café é bom né gente eu amo sobremesas de café e esse sorvetão com essa calda de chocolate é irresistível e se gostou dessa receitinha já sabe né deixe seu like compartilha essa receitinha com seus amigos se ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui e se inscreva no canal tá beijos e até a próxima receitinha maravilhosa e aí e aí